Olá pessoal, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na página do Facebook do Armarinho São José. Eu sou artesã Diandra Schmid, vocês podem me procurar nas redes sociais com o arroba Diandra Crochê pra conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Sou parceira da Círculo, sou crocheteira há 20 anos e hoje eu preparei o passo a passo muito especial. Um passo a passo lindo, delicado, pra quem ama, ama, ama fazer mesa posta e deixar tudo ainda mais lindo e glamuroso aí pra receber as pessoas que vocês amam e também pra oferecer pras clientes, tá? Um modelinho super vendável, vende muito, principalmente nas épocas mais festivas, né? Final de ano, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, é uma pecinha assim que combina com todas as datas comemorativas, dá pra vocês venderem o ano todo. Então, vou mostrar aqui detalhadamente as peças. Não vai dar pra eu ensinar todas hoje, mas eu vou mostrar pra vocês e vou iniciar o passo a passo. Vou aguardando vocês chegarem aqui na nossa live, o que vocês estão fazendo nesse último sabadão aí do ano de 2023. Será que tá todo mundo descansando, todo mundo foi pra praia? Quem tá aí em casa assistindo live, aproveitando aí o feriadão. Então, olha só, o nosso kit, ele é composto por três peças. Vou começar mostrando aqui o porta guardanapo. O charme da nossa peça é esse detalhe aqui do ponto picô, que faz essas ondinhas, que fica super charmoso. Então, tem o porta guardanapo, tem o suplá, né? Nossa peça principal. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Olha só, gente, que lindo que fica essa peça. Olha os detalhes aqui do bico. Então, a nossa terceira peça é o porta-copo. Coloquei uma tacinha aqui pra vocês verem. Olha o porta-copo como fica lindo. Ele fica bem grande, gente, ficou com 42 cm de diâmetro, um tamanho bem grande mesmo. Mas, se vocês quiserem, dá pra diminuir também, não tem problema nenhum. Então, vou colocar aqui um prato branco pra vocês verem como que ficaria. Então, esse tom é um tom castanho, ele parece um dourado. Então, ele super combina com várias cores de pratos, combina com vários tipos de mesa. Então, é uma peça bem versátil mesmo. Olha só, gente, que coisa mais linda que fica. Olha com o prato. Aí, fica aparecendo todos esses babadinhos aqui em volta. Oi, Eliara! Seja bem-vinda à nossa live. O fio náutico é maravilhoso. Gente, esse fio náutico, eu vou mostrar agora o fio pra vocês verem. Tá? Realmente, o fio náutico pra fazer esse tipo de peça é perfeito. Eu tô utilizando esse aqui, que também é um lançamento da Círculo. Eles tinham lançado o fio náutico normal de 5 mm. E agora, eles lançaram o fio náutico slim de 3 mm. Ele é mais fino. Então, eu gostei ainda mais desse aqui, tá? Porque, por ele ser mais fino, pra fazer as peças mais delicadas, como o suplá, eu achei que ele combinou melhor. Mas, o mais grosso, eu gosto pra fazer tapete. Tá? Então, quem não viu lá no meu canal do YouTube, de Andra Crochê, eu ensino a fazer tapete com esse fio também. Fica super elegante. São peças que ficam muito charmosas, elegantes e modernas. Ok? Então, eu vou mostrar aqui de partinho. Então, o fio náutico, ele é um fio 100% polipropileno. Esse novelo aqui, ele tem 400 gramas. 400 gramas só do fio, tá, gente? Essa bobina preta aqui, ó, que vem no centro, não conta, tá? Eu já pesei ela ali pra ver. Então, ele vem 400 gramas de fio, descontando o peso dessa bobina preta que vem no meio do nosso novelo. E eu achei ele muito rendável, por quê? Deu pra fazer, metade do novelo, deu pra fazer esse mega suplá aqui, que ficou com 42 centímetros de diâmetro. Então, ficou um suplá bem grande mesmo. O meu prato aqui, gente, ele é enorme, esse prato que eu tenho aqui, olha. É aqueles pratos bem modernos, que tá vindo agora, bem grande. Então, deu pra colocar o prato bem grande, é, e ficou, assim, bem bonito. Se vocês querem fazer menor, dá pra fazer menor, tá? Dá pra diminuir. É, mas eu achei o rendimento do fio muito bom, porque eu fiz o suplá, eu fiz o porta-copos, e fiz aqui o detalhe do porta-guardanapo, e sobrou a metade do meu novelo, tá? Então, dá pra fazer dois joguinhos. Então, pra vender, gente, esse novelo aqui, ele tá custando mais ou menos, ele tá menos de 40 reais no armarinho São José, tá? Então, vocês vão encontrar por menos de 40 reais. Isso quer dizer o quê? Que vocês vão ter essas três peças aqui, por menos de 20 reais de custo. Então, pra vocês venderem, fica um preço super bom, porque é um fio muito bonito, é um fio diferente, e é uma peça muito elegante. Então, o preço de custo pra vocês fazerem fica muito mesmo, assim, bem bom mesmo pra vender. Tá? Então, o slim, ele é um lançamento, ele é 3 milímetros, ele é mais fino, mais macio, tá? Então, vocês vão encontrar no armarinho São José, uma opção de 24 cores desse fio. Esse que eu tô usando é a cor castanha, ele parece um dourado, tá, gente? Olha, bem de pertinho. Agora, né, pra final de ano ficaria perfeito, mas também dá pra usar pro ano inteiro, tá? Porque ele é uma cor que combina com tudo. Então, dá pra vocês montar a mesa posta, que vai combinar com diversos itens, né, da mesa de decoração. Eu gostei muito dessa cor, achei muito versátil, né, dá pra usar aí em várias ocasiões. Então, assim, gente, hoje eu vou ensinar pra vocês o porta guardanapo e o porta copo, que é esse aqui. E na nossa próxima aula de sábado, eu vou ensinar o suplá. Eu estou preparando o passo a passo dele bem detalhado, todas as partes bem detalhadas, pra vir mostrar pra vocês uma live aqui, pra não ficar nenhuma dúvida. Então, eu tô fazendo bem detalhado mesmo e tô preparando todas as partes do passo a passo. Então, hoje nós vamos fazer o porta guardanapo e o porta copo, que é mais simples e fácil de fazer. Que agulha que eu utilizei pra fazer a minha peça? Eu usei essa aqui da Clover, 3.5 milímetros. E aí, se você tem uma agulha de 3.5, também dá pra usar 3.5 milímetros, tá? Porque eu não gosto de usar agulha muito grande pro fio náutico, porque eu acho que a peça fica com uns buraquinhos aqui. Então, com a agulha menor, ele vai ficar assim, ó, mais fechadinho os pontos. Então, consequentemente, você vai gastar menos fio na peça e também vai ficar mais firme. Outra vantagem do fio náutico é essa, gente, fica bem firme, né? Ó, você vai amassar ele, olha, tá vendo? Você vai amassar a peça, ela vai ficar assim, ó. Você passou a mão, olha só, você tem uma peça firminha, bem durinha. Ó, a parte aqui do meio, olha só, ela fica dura mesmo, gente, não precisa nem pensar em engomar. Fica simplesmente firme. Ó, esse pequenininho que eu tenho aqui, ó, bem firminho mesmo. Então, por isso que eu gosto de usar uma agulha pequena, tá? Pros pontos ficarem fechados e a peça ter essa firmeza aqui. Outra vantagem do fio náutico, tá, gente? Quem não trabalhou ainda. Esse aqui, ele é macio, tá? Ele não é duro porque ele é mais fino. Então, esse aqui, ele é bem mais macio, tá? Ele é um fio bem mais maleável. Eu gostei também muito desse aspecto do fio de 3 milímetros, né? Pra trabalhar peças delicadas. Outra coisa que eu gosto bastante do fio náutico é a questão da lavagem, tá? Ele não é um fio que absorve água com facilidade, tá? Se você derramar água nele aqui, ele não vai absorver tão rápido, tá? Ele é um fio meio assim que ele puxa, ele é polipropileno, ele é um fio de plástico, digamos, né, gente? Então, ele não absorve as coisas com facilidade. Então, a chance de você manchar, cair alguma coisa, manchar na peça, é muito difícil. E essas cores aqui também, né? Elas são cores, assim, que, né, camufla, né, as manchas, né? Não aparece com tanta facilidade. Porque... E também, gente, ele é muito fácil de lavar, tá? Não precisa bater na máquina, nada, tá? Você colocou lá no balde, dá uma esfregadinha e se você quiser centrifugar, também dá. Ele sai praticamente seco, né, da máquina, porque ele é tipo como se fosse um fio de plástico, assim, né? Ele tem um aspecto diferente, ele não é um fio de algodão, né, que vai absorver mais. Então, assim, perfeito, gente. Pra quem gosta de usar supor no dia a dia, né, ele é maravilhoso, tá? Eu tenho desse fio aqui, e é, assim, um fio fantástico pra vocês utilizarem como suplá aos jogos americanos e também pra bolsa, tá? Não sei se vocês já viram, mas as bolsas ficam chiquérrimas com esse fio. Só tem um detalhe, antes de começar o passo a passo, que eu quero deixar pra vocês, que não pode colocar no sol esse fio, tá, gente? Se vocês forem fazer pra vender ou fazer pra você mesmo, pro teu uso, lembre de nunca colocar secar no sol. Como eu falei, se você centrifugar essa peça aqui, ela vai sair praticamente seca. Então, não precisa você colocar no sol, porque sim, ela desbota no sol, ele desbota com facilidade. Então, eu não recomendo, em hipótese alguma, colocar essas peças no sol. Ela sai praticamente seca da centrífuga, então, você já pode utilizar novamente, ou deixar ali um pouquinho em cima da mesa, né, pegando um pouquinho de vento ali, que ela já vai secar, tá, rapidamente. Ela desbota, tá, Andréia? Não coloca, jamais coloque em fio náutico no sol, tá, gente? Porque ele desbota, tá? Então, eu não recomendo em hipótese alguma. Então, essa é uma dica que eu já deixo aqui pra vocês, né, se vocês forem fazer pra cliente ou pro uso de vocês, nunca coloque no sol a peça de vocês. Uma que não há necessidade nenhuma de secar no sol, né, é uma peça que não absorve muita água. Ele absorve a coisa mais mínima que tem, ele fica, sabe, mal e mal, assim, úmido, né, quando sai da máquina. Já dá pra usar novamente. Tirou da máquina, centrifugou, você já pode usar novamente. Gente, o pouquinho de vento que vai pegar, ele já vai ficar sequinho de novo. Então, não há necessidade nenhuma de colocar no sol. Não recomendo, tá, gente? Porque vocês podem, sim, danificar a peça de vocês. Então, acho que eu já dei todas as dicas, né, todos esses materiais aqui, o fio náutico slim, vocês encontram no site do Armarinho São José. Armarinho São José é um site que envia para todo o Brasil. Super seguro, os melhores preços, então, vocês podem correr lá, que eu super recomendo, tá? O Armarinho São José é muito incrível, né? Sem contar que eles têm muitas opções de produtos. Tudo que vocês imaginarem, vocês encontram pro artesanato. Ok? Então, vamos começar? Então, como eu expliquei pra vocês, a parte do suplá, eu estou fazendo. Todas as partes detalhadas eu vou ensinar pra vocês no próximo sábado, às 14 horas, aqui no Facebook do Armarinho São José. Então, já anotem aí, no próximo sábado, que já no caso já estaremos num ano novo, né? No próximo sábado aí de 2024, então, eu estarei às 14 horas ensinando o suplá. E aí, hoje, eu vou ensinar pra vocês o porta-guardanapo e o porta-copo, tá? Olha só que bonitinho, ó. Super combina, muito elegante. Tem outras opções de cores. Quem não quiser fazer nessa cor, pode comprar a sua cor preferida lá no site do Armarinho São José. Então, eu vou iniciar aqui com o porta-copos, né? O nosso porta-copo, ele é composto por três carreiras, tá? Uma carreira de 12 pontos altos, a segunda carreira, nós temos aumento pra cada ponto alto, ficando com 24 pontos altos, e a terceira é essa carreira de picôzinho, tá? Então, como eu falei, um novelo rende dois kits, tá? Com o suplá, porta-copo e porta-guardanapo. Então, vocês vão conseguir fazer as seis peças com apenas um novelo do fio náutico Slim. Rendimento excelente, perfeito aí pra vocês fazerem encomenda e ganhar um lucro bem bacana, tá, gente? Vocês podem vender essas peças aqui por uns oitenta reais cada kitzinho, tá? O suplá, porta-copo e porta-guardanapo, olha, a média do suplá aí na internet tá sessenta reais, né? Com, geralmente, com fio de algodão, fio de malha, tá? Tá mais ou menos esse preço, entre sessenta e oitenta reais, tá? Então, vocês podem ganhar um lucro bem bacana aí fazendo essas peças aqui pra vender. Então, vamos lá pro nosso porta-copos? Então, a gente vai iniciar fazendo aqui o anel mágico. Eu vou fazer aqui duas correntinhas para iniciar. Tá? No fio náutico, gente, eu não gosto de fechar nas correntinhas, porque fica muito visível, né? Ele é um fio um pouquinho mais grosso, então, eu acho que o acabamento não fica tão legal. Então, eu vou contar aqui a partir de agora e vou colocar aqui dentro doze pontos altos. Doze pontinhos altos. Sem contar as duas correntes que eu fiz para subir. Então, eu fiz quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E aqui o último. Doze. Deixa eu puxar aqui mais o fiozinho do meu orelho. O fio náutico eu levei na bobina, né? Então, ela faz um pouquinho de barulho. Então, eu vou erguer aqui pra... Eu até tenho ali o negocinho de pôr, mas eu esqueci. Eu tenho o porta-novelos, tá? Que vai o fio náutico. Então, eu fiz aqui os doze. Doze pontos altos. Agora, eu puxo aqui o anelzinho, tá? Deixa só eu conferir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá? Não contei as duas correntes. Tá? Então, essas duas correntes aqui, eu não conto. Eu venho aqui no primeiro ponto alto, que é esse aqui, ó. Que tem essas duas alcinhas e vou fechar direto no ponto alto. Tá? Fica com um acabamento, assim, mais bonito. Não fica parecendo aquele, né? Aquele buraquinho ali da emenda da nossa peça. Então, vamos lá pra nossa segunda carreira, né? Subo novamente aqui com as duas correntes. Nessas duas correntes só pra subir, eu vou ignorar elas, né? Não vou contar aqui na minha peça. Então, eu volto no mesmo espaço e coloco mais um ponto alto. Venho no próximo ponto de base e trabalho o meu aumento. Que é dois pontos altos no mesmo buraco de espaço. Olha só, coloquei dois pontos altos no mesmo ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou fazer um aumento pra cada ponto alto. Então, nessa carreira eu preciso ficar com 24 pontos altos. Então, eu coloco aqui dois pontos altos pra cada ponto de base. Então, eu vou trabalhar pra todos os pontos um aumento. Dois pontos altos juntos. Até ficar com 24 pontos no total. Tá? Quem for chegando aí na live, não esqueça de compartilhar, tá, gente? Compartilhem aí. Vamos chamar as colegas, os amigos crocheteiros também. Pra fazerem esse passo a passo aqui junto com a gente. Vou soltar aqui mais fiozinho do meu novelo. Ah, obrigada aí, pessoal. Boas festas pra vocês também, né? Um ano novo incrível, cheio de paz. Muito abençoado. Oi, Rosemary, boa tarde. Obrigada pra você também. Obrigada. Obrigada. Então, eu vou continuar fazendo aqui meus aumentos até concluir a carreira. Enquanto vocês compartilham a nossa live de hoje, tá? Podem compartilhar nos grupos, compartilha no feed. Eu vou deixar ela salva, daí vocês podem entrar e assistir novamente o passo a passo, tá, gente? Podem assistir desde o início novamente. Ó, vou trabalhar aqui no meu último ponto o aumento. Tá? Então, eu trabalhei até aqui no meu último ponto alto. E agora, gente, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que fica esse espaço aqui? Se eu fechar com um ponto baixíssimo aqui nessas duas correntes, vai ficar uma frechinha ali, não vai ficar legal. Olha só, vou fechar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo que fica esse buraquinho aqui, ó? Não fica legal. Então, o que que eu vou fazer? Como ele é um fio um pouquinho mais grosso, né, que um fio de espessura 4 ou 6, eu gosto de fechar aqui, ó, nesse, nesse espacinho, nesse buraquinho que tem aqui. Então, eu coloco mais um ponto alto aqui. Tá? Então, esse ponto alto é o mesmo das duas correntes, equivalem às duas correntes. Então, eu elimino as duas correntes e fecho no primeiro ponto alto, tá? Então, meu primeiro ponto alto é esse. Passo a agulha nas duas alcinhas do primeiro ponto alto e aí sim eu fecho com baixíssimo. Tá? Então, as duas correntes é só pra dar a altura do ponto. Eu não conto ela. E no final da minha voltinha, eu coloco o ponto alto e fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora, nós vamos fazer a parte do... Do biquinho aqui, né, desse picôzinho pra dar o charme aqui no nosso porta-copo e combinar lá com o suplá, com o biquinho do suplá. Então, é bem fácil, tá, gente? Sobe com uma corrente, volta no mesmo espaço e faz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntes, laço o fio, venho na primeira correntinha, ó, puxo e faço um meio ponto alto, ó, laço e tiro todos. Fiz o meu picô e agora eu vou fazer assim, ó, pulo um ponto no próximo, venho com ponto baixo. Tá? E vamos repetir isso a volta toda. Vamos lá novamente, ó, uma, duas, três correntes, laço, venho no primeiro ponto e faço meio ponto alto nesse primeiro pontinho, ó, laço, fiquei com as laçadinhas na agulha, laço e tiro todas. Pulo um ponto da base e venho no próximo. Faço uma, duas, três correntes, venho na primeira corrente e faço um meio ponto alto. Pulo um ponto de base no próximo ponto baixo. E vai ficando assim, né, vou trabalhando esse biquinho aqui, né, a volta toda da minha peça, ficando dessa forma aqui e o nosso porta-copo vai estar pronto. Esse fio aqui, gente, pra arrematar, eu gosto de esconder o fiozinho aqui por dentro. Tá? Então, eu vou passando o fiozinho aqui por dentro dos pontos. Aí, eu venho, corto, e eu gosto de queimar ele, tá, gente? Ou usar uma colinha, tá? Vocês podem usar essa colinha aqui, ó, eu gosto muito pra fazer arremate também, ó, adesivo instantâneo da Círculo. Então, vocês podem usar essa cola ou podem queimar aqui a pontinha, tá? Só cuida pra não queimar muito, pra ele não mudar de cor, tá? Queima e ali, ó, gente, fica bem escondidinho, nem dá pra ver, tá? Fica bem escondido mesmo e gruda ali, não tem o que solta, tá? Então, não tem perigo nenhum de soltar na lavagem. Então, o nosso porta-copo, ele é feito dessa forma. Agora, vamos para o porta-guardanapo. Só vou tirar um pouquinho de fio aqui. Então, o porta-guardanapo, gente, é assim, ó. Eu fiz sem argolinha de madeira ou de plástico, tá? Eu fiz só de crochê mesmo, mas vocês podem, sim, comprar a argolinha de plástico ou de madeira e forrar ela com os pontos baixos e fazer os biquinhos, também vai ficar bem legal. Vocês encontram as argolinhas no site do Armarinho São José. Lá vocês encontram várias opções de cores, né, de argolas de madeira, né, vários tamanhos. Tem vários tons, né, de amadeirado. Vocês também encontram as argolinhas de plástico, tá? Então, as de plástico também tem disponível no site do Armarinho São José. A de madeira, ela é estilo essa aqui, mas essa minha aqui eu acho muito pequena, tá? Tem que ser um pouquinho maior do que essa. Porque se a gente for colocar... Olha só. Se a gente for colocar aqui os pontos baixos dentro da argola, não vai dar certo. Então, ela tem que ser uma argolinha um pouco maior do que essa minha aqui. Essa aqui é muito pequenininha. Acredito eu que tem que ter mais ou menos aí 10 centímetros. Então, vamos para o nosso porta guardanapo. Estão conseguindo entender, gente? Então, nessa live vai dar tempo de ensinar o porta-copo, né, que eu acabei de explicar. E esse aqui, o porta guardanapo. Na próxima live, eu vou ensinar a fazer o suplá completo, tá, gente? Estou fazendo o passo a passo para vocês dele. Tenho certeza que vocês vão adorar fazer. Então, pro porta guardanapo, eu vou fazer aqui 15 correntinhas. Faço esse nozinho regulável. E mais 15 correntes aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Ó, fiz 15 correntinhas. Vou fechar com ponto baixíssimo na primeira. Vou fazer uma correntinha aqui pra iniciar. E eu vou colocar dentro dessa argolinha aqui, desse círculo mágico, mais ou menos 26 pontos altos, tá? Então, o meu ponto, eu consegui colocar 26 pontos altos. Ó, já vou escondendo esse fiozinho ali do início. Tá? Esse fiozinho aqui, eu já vou arrematando ele junto. E aí, eu já vou arrematando ele junto. E aí, eu já vou arrematando ele junto. Fiz 17. 18, 19, 20. 24, 25, 26, tá? Então, aqui com as 15 correntinhas, couberam 26 pontos baixos dentro desse círculo. Agora, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E vamos fazer o detalhe igual a gente fez no porta-copa desse piquinho aqui de picô. Então, pra fazer o picôzinho, a gente sobe com uma corrente, volta no mesmo espaço e faz o ponto baixo. Faço aqui, ó. Uma, duas, três correntes. Laço e volto na primeira correntinha aqui. E faço o meio ponto alto, tá? Laço e tiro todos. Aí, ficou esse biquinho aqui. Agora, aqui, vocês podem pular um ponto de base ou dois pontos de base. Tá? Então, pro porta-guardanapo, dá pra pular até dois, que fica legal. Tá? Então, vocês podem pular um ou podem pular dois. Depende da tensão de ponto de cada pessoa. E aí, eu vou repetir, ó. Uma, duas, três correntes. Venho na primeira corrente e faço o meio ponto alto. Igual o picôzinho que a gente fez lá no porta-copa. Pulo um, dois de base. Venho no próximo e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho na primeira e faço o meio ponto alto. Pulo uma, duas, na próxima, prendo com ponto baixo. Bem fácil de fazer, tá? A gente fica um charme. Uma, duas, três. Venho na primeira e faço o meio ponto alto. Pulo uma, duas e venho no próximo ponto e faço ponto baixo. Aí, a gente vai fazer essa repetição aqui a volta toda, tá? Vai fechar com ponto baixíssimo. E aí, vai fazer o arremate aqui atrás, igual eu já mostrei pra vocês, tá? Vai escondendo o fiozinho ali por trás. Corta, né? Pode colocar a cola adesivo instantâneo ou queimar a pontinha, igual eu já mostrei pra vocês. E aí, o porta guardanapo vai estar pronto, tá, gente? Olha só. Então, ele vai ficar assim. E como eu falei, né? Vocês podem colocar a argolinha de plástico ou de madeira, né? Pra dar uma incrementada pra ficar ainda mais bonito. Vou mostrar novamente a peça pra vocês verem. Eu acho muito elegante, tá? Peças com esse fio. É um jogo de suplá que todo mundo deveria de ter, né? Porque, realmente, ele fica bem, bem lindo, bem chique. Tá? Olha bem de pertinho pra vocês verem. Essa cor, gente, eu amo essa cor. É a cor castanha. Tá? Cor 7625. Eu vou erguer aqui um pouquinho. A minha câmera, tá? Não dá pra colocar aqui inteiro, ó, pra vocês verem. Tá? Então, esse aqui é o suplá. O porta guardanapo. E o porta copo aqui. E o porta copo aqui. Olha só que legal. Gente, vai ficar maravilhoso esse jogo, tá? Então, eu espero vocês no próximo sábado, às 14 horas, aqui no Facebook do Armarinho São José. Pra gente fazer o suplá também, tá? Então, porta guardanapo, porta copo. Já expliquei como que a gente faz. E o suplá eu tô preparando aqui, bem detalhado. Todos os passos pra ensinar vocês, né, a base redonda, né, passar bem certinho os aumentos. E também aqui a parte do bico, também passar bem certinho a quantidade, aqui a separação entre um e outro, a quantidade que a gente vai fazer. Tá? Então, espero vocês para a nossa próxima live de sábado. Se vocês não conhecem meu trabalho, eu já deixo aqui o convite super carinhoso pra vocês me seguirem em todas as minhas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, com o arroba de Andra Crochê, tá? De Andra Crochê. Vocês vão me encontrar aí em todas as redes sociais. E vão encontrar vários tutoriais, tá? Pra quem gosta de crochê, eu ensino vários tipos de peça, decoração, moda, tá? Então, espero vocês lá pra me seguirem também no Instagram, no YouTube, que, né, é muito legal esse apoio aí de todo mundo. Quero agradecer imensamente o carinho de vocês por estarem nesse sabadão à tarde aí, o nosso último sábado de 2023. Eu quero agradecer de coração a participação de todos vocês, quero agradecer aí as pessoas que sempre acompanham as lives também, que sempre estão ligadinhas aqui nas lives, tá? Quero agradecer a Círculo, o Armarinho São José também pelo espaço, né, de estar aqui sempre trazendo um passo a passo de crochê diferente pra vocês. Obrigada de coração, desejo um feliz ano novo aí pra todo mundo, né, que acompanhou, que está acompanhando. Um super abraço e até o nosso próximo passo a passo.